Olá pessoal, vamos seguindo nosso curso aqui de Microsoft Excel 2016. Comigo aqui, Sidney, que vos fala. Pois bem, nós temos aqui embaixo algumas planilhas, ó. Eu tenho essa planilha que está em branco aqui, fórmulas básicas, e vou renomear ela, tá? Botão direito, renomear. Vamos colocar aqui, validar, validar, minha acentuação aqui está em inglês, deixa eu trocar. Validação de dados. É isso que a gente vai fazer agora, tá? O que seria essa validação de dados? É você colocar e a célula não vai aceitar outra informação, a não ser aquela que você determinar, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui uma tabelinha de validação de dados. Para que a gente possa entender bem, como que a gente poderia criar aqui... Então, digamos que aqui, nessa célula aqui, ó. Ok? Nessa célula aqui. Eu gostaria que aqui, por exemplo, tivesse apenas... Vamos colocar aqui... Nome. Nome. Então, nessa coluna aqui, ó, que vai ter aqui embaixo, digamos até a célula 25, por exemplo. Aqui, ele só vai aceitar carácter, tá? Não pode acertar número. Não pode aceitar outro qualquer informação que não seja carácter texto. Texto. Para colocar o nome. E ainda vamos determinar um valor máximo. Para não ficar aquele... João da Silva, Pinto de Moraes, não sei o quê, não sei o quê, bababá, machado... Vamos determinar um tamanho máximo aqui, digamos, de 15 caracteres, tá? Como é que eu faço isso? Isto aqui é com validação de dados, tá? Então, seleciono aqui. Aqui em cima nas guias... Opa, desculpa. Nós temos aqui, ó, guias, dados. Aí nós temos aqui, traz, ó, validação de dados. Aí eu vou clicar de novo, validação de dados. Configurações. Permitir qualquer valor. Permitir qualquer valor. Na verdade, eu quero aqui, ó, comprimento de texto, tá? Ou seja, eu quero o texto aqui dentro. Esse comprimento vai no mínimo, no mínimo de 5 caracteres, por exemplo. Máximo de 15 caracteres, ok? Aqui no mensagem de entrada, vou colocar título. Atenção. Atenção. Mensagem. Apenas. 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 Informação. Oh, cara. Informação de texto. Tá? Apenas informação de texto. Alerta de erro. Ou seja, se você por acaso colocar uma informação que não seja texto, não esteja entre 5 e 15 caracteres, Qual a mensagem de erro que vai dar? Eu quero que ele dê uma mensagem de aviso, tá? Título. Apenas. Ca... Não, apenas texto. Pronto. Mensagem. Você deve digitar, ou você deve inserir, apenas caractere texto. Pronto. Ok Prontinho Então vejam que quando eu clico aqui Ele dá uma mensagem, aquela mensagem de entrada Atenção Apenas informação Texto Tá Como deu menos de 5 caracteres Ele deu uma mensagem, você deve inserir apenas Caracteres de texto Continuar Se eu disser que não Ele elimina aqui E se eu disser que sim Ele continuou, ele aceitou Aquela informação, mas deu uma mensagem de erro Tá Então se eu colocar por exemplo aqui João da Silva Mais de 5, tem Aceitou Tá Então vejam que ele é texto O texto, o caractere de texto Ele compreende qualquer informação Se eu colocar um ponto Um ponto e vírgula Um cedilha Tá Uma barra Uma barra Aqui Ó Ó O que que deu agora aqui? Apenas texto Que nós temos informação que não é texto Aqui ó Ele compreendeu essas barras Como não sendo texto Então Eu cancelo Então é pra isso que serve Então você consegue determinar Apenas uma informação Ali dentro Tá Então de 5 a 15 caracteres Apenas informação texto Beleza Então aqui digamos Vamos colocar uma outra informação aqui Vamos colocar então aqui digamos Sei lá Data Um exemplo Tá Data Admissão Por exemplo Digamos que fosse uma tabelinha Então eu também até a célula 25 Aqui Validação de dados Tá Configurações Qualquer valor O que que eu quero aqui? Não Agora eu quero apenas Data Então veja que eu que Eu tenho aqui ó Qualquer valor Número inteiro Decimal Lista Data Or Comprimento do texto E ainda tem o personalizado Que eu posso usar a fórmula Tá Nós vamos ver aqui então Data Que tipo de data Que eu quero? Então eu quero uma data específica Né Ela tem que ser só a data atual Maior que a data atual Menor que a data atual Né Digamos a maior que a data atual 16 de 8 de 2017 Ou vamos estar aqui Está Entre Então a data de início Que ele vai aceitar Aqui Digamos que vai ser Desse ano Então vamos colocar aqui ó 1 Barra 1 Barra 2017 E a data termina Então vai ser a data final Último Último dia Desse ano 2017 Então vai ser 31 Barra 12 Barra 2017 Ok Belezinha Mensagem de entrada Também posso colocar Título Apenas Data E aí eu poderia colocar Mais informações aqui Alerta de erro Eu vou colocar um Parar aqui Título Informa Informa São Incorreta Apenas datas Entre 1 Do 1 Do 1 Do 1 Do 1 Do 1 2017 E 31 Do 12 2017 Por exemplo Ok Então se eu clicar aqui Eu não coloquei mensagem Eu não coloquei a mensagem de entrada aqui né Quero ver ó Por isso que não apareceu Validação de dados Validação de dados Ele apareceu aqui Mensagem de entrada ó Só o título Eu não coloquei a mensagem de entrada Então colocamos aqui Apenas Datas Tá Ok Agora apareceu Apenas Datas Então se eu colocar aqui um Caractere Enter Ó Deu aquela mensagem de erro Apenas datas Entre Tá Então se eu colocar o número Também Não deu Mas se eu colocar uma data Vamos colocar uma data antes Vou colocar aqui ó Sei lá Vou colocar 20 Do 10 2016 Enter Ó Não aceitou Tá Não então vou colocar aqui ó Então digamos que ele foi admitido agora Início de agosto agora Então vou pôr aqui Dia 1º Do 8 2017 Aceitou Tá Vamos fazer apenas mais um aqui Que vai ser Sei lá Nome, data, idade Por exemplo Aqui ele vai aceitar apenas Números inteiros Tá Então vamos pôr aqui até o 25 também Validação de dados Validação de dados Configurações Tá Então o que que eu vou colocar aqui Permitir Então Decimal Né O número inteiro Então o número inteiro Qualquer Idade Porque qualquer idade Né Lógico Vai colocar tipo 5 anos Um funcionário que tenha 3 anos de idade Mas Qualquer idade Tá Está entre igual a Menor ou igual Então vou colocar aqui ó É maior É maior Ou igual a Então vamos colocar aqui a partir de 16 anos Tá Ok Para não ser menor de idade Então é maior ou igual a 16 anos Então também Poderia colocar mensagem de entrada Minha alerta de erro Não vou colocar agora Ok Então aquela mensagem não deu mais Se eu colocar 15 anos Deu erro Ok Se eu colocar aqui em Caractere Deu erro Porque apenas Ali já colocou uma mensagem automática Né Esse valor não corresponde Às restrições de validação de dados Porque é apenas número inteiro De 16 para cima Tá Se eu colocar aqui 16,5 Ó Não deu porque não é decimal Eu poderia ter postado decimal Daí aceitaria Tá Mas como é só número inteiro É número redondo Ok pessoal Então essa aqui é a validação de dados É muito interessante Para você colocar isso Numa planilha E você então não deixar Não Aqui no campo nome É nome O cara vai O cara coloca sem querer uma data Coloca um valor aqui Depois dá pau na fórmula Ou digamos lá no campo valor Né Aqui só aceita valores Né Ali seria então decimais Que aceitaria né Para o cara não colocar Sem querer uma palavra Ou uma data E dá pau lá na fórmula depois Ok Então essa aqui é a validação de dados Interessantíssimo E super prático também né Então peço que você pratique bastante aí Ok Para ficar fera Então é isso aí pessoal Até a próxima aula Vejo vocês no próximo tutorial